Olá, esse treinamento vai ser para fazer o efetuar o pagamento de cartão através de uma solicitação de pagamento pelo e-mail, através do envio de um e-mail no endereço de e-mail da cliente, dentro do site do PagSeguro. A primeira coisa que a gente vai fazer, vou liberar a tela aqui, usando a, logar o PagSeguro, nada mais é do que pagseguro.ol.com, está o endereço lá embaixo no início do vídeo, aí vai acessar o e-mail, o e-mail e o login está lá no WhatsApp, é logo. A gente vai, normalmente, ele abre nessa tela aqui, nessa tela inicial aqui, o resumo e a conta. A gente vai arrastar um pouquinho para baixo aqui, e aqui à esquerda, aqui, vai estar Venda Online. A gente vai clicar nessa setinha para baixo e vai vir aqui, Solicite Pagamentos, clicar nessa opção. Ele vai abrir esse menuzinho aqui, e de mesmo modo, como a gente fez com o boleto, a gente vai lá no pedido, vamos pôr o pedido, vamos pegar esse pedido aqui, 503 só como exemplo. A gente vai copiar os dados do cliente, 3 cliques, Ctrl-C, cola aqui o e-mail, volta lá no cadastro do cliente, 3 cliques no nome, ou seleciona o nome, Ctrl-C, vem cá, Ctrl-V, aqui na descrição, vai colocar peças, pedido, 513. O valor total, a gente volta lá para ver, no total, total de produtos, 110,50. Volta lá, 110,50. Quantidade, sempre 1, independente se é mais de uma peça, aqui no código a gente vai colocar 513 também. Só corrigir um negocinho aqui, no e-mail, coloquei esse BR para o cliente não receber, porque é uma BRX. Opções de frete a gente não vai colocar, inserir logotipo, acho que já tem, se não tiver, não vou mexer. Revisar antes de enviar, clicar no revisar antes de enviar, vou dar uma conferida, se os dados estão todos certos, se ficar certo, vou confirmar envio, e foi. Aí você manda um WhatsApp lá, volta lá, manda um WhatsApp informando para o cliente que já foi enviado para ela o link de pagamento. É isso.